Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberto a sessão. Convido a nobre vereadora Patrícia Mourinho a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da centésima trigésima sessão ordinária em 24 de novembro de 2009. Presidência dos senhores vereadores. Jorge Felipe, presidente, doutor Jairinho, primeiro secretário, Patrícia Mourinho, segundo secretário e Rosa Fernandes, a convite. Às 14 horas e 15 minutos, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores. Tio Carlos, doutor Carlos Eduardo, Elton Babu, Marcelo Piuí, Jorge Pereira, Jorge Felipe, Chiquinho Brazão, doutor Jairinho, Ivarnir de Melo, Rogério Bittar, Patrícia Mourinho, doutor Jorge Manaia, doutor Gilberto, Jorge Braz, Adilson Pires, Paulo Pinheiro, Carlos Caiado, Luiz Carlos Ramos, Eleomar Coelho, Clarissa Garotinho, Lilian Sá e Roberto Monteiro, assumem a presidência a senhora vereadora Patrícia Mourinho, segundo secretário, e assumem o lugar de secretário ao convite o senhor vereador Ivanir de Melo. Encerra-se a sessão às 18 horas. Não havendo orador inscrito, não, aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra, franqueia a palavra, com a palavra, franqueado nobre vereador Tio Carlos. Sr. Presidente, boa tarde, boa tarde, companheiros, boa tarde a todos os presentes. O objetivo da minha fala, Sr. Presidente, é mais uma vez, por estar à frente da Comissão de Prevenção às Drogas, manifestar com tristeza o que vem saindo na imprensa nos últimos dias. quando eu aqui falo sobre a propaganda maciça, não só na televisão, como na maioria, quer dizer, nos meios de comunicações, em relação ao álcool, que é uma droga lícita, porém, é uma droga. E nós temos que mostrar com responsabilidade a postura de estar aqui representando uma causa, que é a causa da criança, do jovem. E eu fico muito preocupado, porque quando leio que uma criança de quatro anos embriagada aos quatro anos de idade, isso aqui não é ficção, isso é realidade. E, pasmem, senhores, essa criança foi levada ao hospital pelo pai totalmente embriagado. Isso mostra aquilo que a gente vem dizendo, reiterada vezes aqui nesta casa. Inclusive, embaixo a matéria diz, consumo alcoólico na infância é influenciado pelos pais, quer dizer, tem a influência dos pais. E, por mais que a gente diga que não, eu sei, claro, que o poder econômico, quanto a indústria do álcool traz recursos aí, inclusive para todas as pessoas que trabalham nessa área, eu fico me perguntando às vezes, por que não, então, fazermos a coisa com responsabilidade? Claro que eu não estou tirando o direito do cidadão que trabalha com bebida alcoólica, e eu digo, seja cerveja, seja uísque, tequila, mas ele tem que ter um pouco mais de responsabilidade. As campanhas que são colocadas, principalmente na televisão, são campanhas, assim como era no caso do tabaco, são campanhas que agem, quer dizer, que tocam fundo, principalmente, a juventude. E eu vejo, assim com um ar crítico, as campanhas que, por exemplo, falam de que beber significa estar na onda. Consumir cerveja, e o jovem de 10, 11, 12 anos, quando vê os atletas, quando vê a companhia de cerveja patrocinando o esporte, patrocinando eventos culturais, muitas vezes os eventos culturais, inclusive, deixam de ter os seus nomes e viram o nome daquela companhia de cerveja. Algumas propagandas estão no rádio, na TV, por exemplo, aonde o show do artista fica em segundo plano, porque a propaganda maior é bebida liberada, bebida a 50 centavos, dose tripla, o artista ficou em segundo plano. E isso que eu digo, por exemplo, hoje o verão se aproxima e nós já vimos aí a desce redondo, a boa, agora tem uma que diz deixa de frescura, quer dizer, deixa de frescura, isso é a sensação que dá àquele jovem que não bebe nas festas, eu me lembro até, e aqui cito um exemplo, eu fiz um aniversário, animei o aniversário da nova vereadora Clarissa Garotinho, quando ela fez 17 anos, e a festa não teve bebida alcoólica. Senhor presidente, quando eu fui animar essa festa, eu fiquei preocupado, porque, como é que eu vou animar uma festa sem bebida? Pois bem, senhor presidente, lá eu tive a prova que até então a dona Rosinha não era governadora, ela me disse, tio Carlos, não tem problema nenhum, você vai ver que a juventude pode se divertir sem bebida, e foi uma das festas mais animadas que eu trabalhei. Então eu estou dizendo isso, senhores e senhoras, porque eu estou vendo o verão chegar, eu estou vendo as campanhas, e só com o mulherão, só com gente bonita na televisão. Eu sei que isso, automaticamente, eu não tenho como coibir, mas eu quero, pelo menos, chamar a atenção para que você tenha mais sensibilidade. Digo isso, por exemplo, senhor presidente, que saiu uma pesquisa da Agência Brasil, aonde aqui, a constatação de que é um estudo, o estudo foi realizado pela pesquisadora da Unidade de Álcool e Drogas, a doutora Ilana Pinsky, ela diz no seu estudo, se isso, propaganda, é feito, já pensando em atingir esse público de menor idade, eu não posso afirmar. O que eu sei é que ele atinge, atrai e é interessante, afirmou em entrevista na Agência Brasil. Mesmo com o endurecimento das normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária do CONAR, Pinsky disse que a publicidade de bebidas, em especial a cerveja, é muito atraente aos jovens. Se você for observar os elementos da publicidade de cerveja, que é a que mais tem na área de propaganda e de bebidas alcoólicas, ela é extremamente bem-humorada, mostra sempre as pessoas bonitas e jovens. Ela não fala do produto em si, mas dos sonhos e do estilo de vida relacionado à alegria e às festas, o que tudo tem a ver com o jovem, afirmou a pesquisadora. Por isso, a pesquisadora aponta para que a propaganda de bebida leva o jovem a um início mais precoce, ao consumo mais pesado e às ideias mais positivas em relação a beber. Quanto mais cedo se começa a beber, maiores as chances de desenvolver a dependência química, conforme a pesquisa, realizada também pelo Centro de Referência de Álcool e Tabaco e Outras Drogas de São Paulo. O estudo apontou que 40% dos jovens atendidos se iniciam com o uso de drogas de 7 a 11 anos de idade. Desses, 38 começaram pelo álcool. Então, o que eu estou dizendo aqui, companheiros, não é nenhuma falácia, não é nada da minha imaginação, eu só queria justamente isso, ressaltar que estou à frente da Comissão de Prevenção às Drogas e nós estamos lá trabalhando pelo menos para mostrar à sociedade que nós precisamos tomar posturas diferentes que muitas vezes nós falamos. Isso aqui termina a matéria. A propaganda ideal deveria destacar apenas a qualidade do produto, sem fazer associações ao estilo de vida ou de diversão. então, a constatação ela é feita com dados através de pesquisas. Não é o que o tio Carlos acha, não é o que a Comissão de Prevenção às Drogas da Câmara de Vereadores desta casa acha. Então, eu gostaria exatamente isso, senhor presidente e novos companheiros, que nós pudéssemos aí tomar uma postura um pouco mais, não digo de censura, mas mostrar e chamar à sociedade para que todos possam ter uma atitude mais cidadã. Concluindo também a minha fala, senhor presidente, hoje eu promovi um debate público aqui na casa, na verdade, o dia 23 de novembro, através de uma lei 6.511, promulgada pelo presidente da República, que fala, criou-se o dia nacional de defesa às crianças com câncer. Então, hoje eu fiz um debate aqui na casa, no Salão Nobre, chamamos aqui representantes da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, pedimos também representantes do Inca, representando, é claro, o governo federal, e nós tivemos um debate que eu refuto de muita importância para esta causa. E eu trago aqui, se o senhor me permitir ler, o que nós conversamos e o que nós saímos de lá com uma conclusão. Então, me permita ler, então, por favor, senhor presidente, já estou terminando a minha fala, mas gostaria de registrar. Precisamos dar uma atenção especial à segunda maior causa de morte de crianças entre 5 e 19 anos, o câncer infantil, num debate público que fizemos hoje pela manhã, com a participação de instituições de saúde e da sociedade civil organizada. Fomos informados sobre diversas questões preocupantes. Não temos dados estatísticos da doença, que são fundamentais para o aparelhamento de uma rede que dê acesso a todos os diagnósticos precoces da doença e traga com clareza uma situação real de todo este quadro. As crianças não têm acesso a exames de imagem importantes, como ressonância magnética e tomografia. Isso significa, muitas vezes, a perda de tempo e prejuízos da vida. Diante dessa realidade que foi passada, estou convencido de que esta casa tem que fazer algo rapidamente. Temos que aprovar logo leis que signifiquem ajuda efetiva ao combate do câncer infantil. Eu vou ao secretário municipal de saúde, ao secretário estadual de saúde, vou encaminhar também ao ministro de saúde um relatório minucioso sobre essas questões. Estou comprometido com a causa da criança e o câncer infantil. É também parte dessa missão. O vereador Paulo Pinheiro, que prestigiou o debate, conhece bem o que estamos falando da falência do sistema de saúde que desmantela-se e está carente de pessoal especializado. Ouvir hoje médicos afirmando que há uma tragédia anunciada em hospitais como o Hospital da Lagoa que está sem pessoal para atender a população. Com salários de R$ 1.500, fica difícil convencer a um profissional a investir no atendimento à criança com câncer, a disponibilizar o seu tempo e a dedicação, tendo em vista os salários mais dignos oferecidos pela iniciativa privada. Esse tipo de profissional é especialíssimo e, sem condição de trabalho, não há como mantê-lo em atividade. Já concluindo, senhor presidente, precisamos vocalizar para a sociedade essas necessidades, pois esta doença não precisa apenas da atenção hospitalar, mas sim social. muitas crianças carentes que até têm um bom atendimento nos hospitais públicos morrem em suas casas por falta de condições de higiene e alimentação adequadas, segundo os que relataram os especialistas que participaram no debate. Temos que fazer a nossa parte, senhor presidente. Temos que fazer com que esse dia de combate ao câncer infantil não se restrinja apenas ao dia 23 de novembro, mas a todos os dias nesta casa. Concluo agradecendo, senhor presidente. Isso, essa realidade foi passada hoje pelos profissionais que participaram aqui desse debate. Então, mais uma vez, agradeço a participação e gostaria de contar com a iniciativa de todos os vereadores dessa casa para que se engajem nesta causa, porque muitos, infelizmente, só abraçam a causa quando a tragédia acontece perto dos senhores e das senhoras e, às vezes, vitimando os próprios familiares. Então, eu queria muito contar com a ajuda de todos os companheiros para dizer sim ao combate, sim à ajuda, sim a melhores condições aos profissionais da área de saúde, justamente para que a gente possa dizer que o câncer tem cura sim, o câncer infantil tem cura sim, desde que, principalmente, nós consigamos fazer com que haja o diagnóstico precoce, assim, conseguiríamos realmente salvar muito mais vidas. Muito obrigado. Próximo vereador escrito, vereador Chiquinho Brazão. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os vereadores e aos funcionários dessa Casa de Leis. O que me traz aqui, presidente, hoje é o fato de, na terça-feira, nós termos ido ali ao início, a dar ao início às obras ali na colônia, tivemos lá com o prefeito, secretário, uma área que domina até e tem um conhecimento profundo, uma área importante de nossa região. Ali, aquela área da colônia Juliano Moreira, uma área que há anos servia ali de pasto para os animais, uma área verde, uma área que é do governo federal e que num determinado momento ela começou a ser ocupada ali por pelas pessoas, começaram a ser ocupada e a ausência do poder público de fiscalizar e ordenar que aquelas pessoas fossem ali assentadas realmente de uma forma ordenada com uma qualidade de vida melhor, infelizmente não foi feito dessa forma. aquelas famílias foram se ocupando ali daquele espaço e o tempo foi passando, as moradias foram tomando uma maior proporção e num determinado momento a qualidade de vida daqueles moradores dali ela ficou muito reduzida. Uma comunidade realmente com muitos problemas, problema de saneamento básico, problema de iluminação, problema viário, problema ali de ruas apertadas, vielas, uma série de problemas. E hoje dizendo o PMDB com esse elo maravilhoso entre os três governos, o governo federal, nosso governo do estado e o governo do município, fez a intervenção ali naquela área no qual gerou essa obra com dinheiro federal, a obra do PAC, são 100 milhões para ser administrado pela prefeitura. e certamente uma comunidade com uma obra dessa importância vai virar dentro de Jacarepaguá um pequeno bairro com a qualidade de vida muito melhor para aquela população. Ali vai ser reestruturado alguns pavilhões médicos ali e todo o entorno na área de lazer com moradias, as pessoas que estiverem morando na margem dos rios ali próximo, elas serão realocadas para aquele programa Minha Casa Minha Vida que será feito ali pela, que está sendo feito pela Secretaria de Habitação. Então, eu venho a este, a esta tribuna só saudar a todos os moradores da colônia, mandar um abraço para todos eles e dizer que fico muito satisfeito que tenho acompanhado ali aquele projeto e com certeza aquela comunidade vai desenvolver muito. Uma outra, um outro motivo da minha vinda aqui a esta tribuna também é que ontem comemoramos 50 anos da SIGA, Associação Comercial e Industrial de Jacarepaguá. Ela é de uma importância fundamental para Jacarepaguá. Hoje, a SIGA tem aproximadamente 180 associados, os laboratórios, empresas, pequenos comércios. Então, ela com essa união e com essa força, a SIGA tem desempenhado um papel brilhante em nossa região, tendo à sua frente o diretor Fragata, Fernando Fragata, uma pessoa brilhante, com todo o seu diretório, o senhor Luiz, os demais funcionários que ali trabalham, mas que tem sido muito importante para a nossa região. Eu, há dois meses atrás, fiz uma audiência pública nesta casa, onde primeiro estive reunido com o presidente da SIGA, Fernando Fragata, doutor Aluísio e os demais membros da SIGA. Nós estivemos debatendo os problemas de Jacarepaguá em relação ao trânsito de Jacarepaguá. Devido ao crescimento de Jacarepaguá, as ruas ficaram muito estreitas. Nós precisamos que realmente a prefeitura ela tenha investimentos pesados naquela região. O transtorno do trânsito hoje naquela rua ela não fica limitado somente às empresas que ali estão. Aquelas empresas elas precisam escoar as suas mercadorias. E o que está acontecendo? Com esse problema dos horários das saídas de mercadoria, dos caminhões poderem circular, o que vem acontecendo? A mercadoria que é escoada daquelas empresas ali de Jacarepaguá que precisam ser elas escoadas aqui para o centro da cidade principalmente está gerando um problema muito sério porque a nossa cidade a característica da nossa cidade infelizmente é uma característica que o cidadão como mesmo os trabalhadores não podem ficar circulando na madrugada. então quando eu vou dar um pequeno exemplo aqui uma empresa de Jacarepaguá que produz refrigerantes é a Rio de Janeiro refresco ela tem um grande problema para escoar esse produto aqui para o centro porque devido ao problema de horários o horário correto para essa empresa realmente escoar seria de meia noite às seis da manhã os carros os funcionários todos estarão prontos o problema será com comerciantes será que nós teremos comerciantes aqui às duas da manhã prontos para receber essa mercadoria quando nós criamos situações para que as empresas se aloquem em nosso estado aqui no nosso município principalmente nós temos que rever todas as condições nós demos condições aí algumas empresas para que elas se instalassem ali principalmente naquele eixo da estrada dos bandeirantes como em todo em torno de Jacarepaguá e as demais regiões e essas empresas estão encontrando uma grande dificuldade justamente para escoar essas mercadorias porque eles já tentaram entregar os seus produtos na madrugada mas não tem ninguém para receber então nós temos um problema muito grave que precisa ser resolvido mas tem que ser resolvido o mais rápido possível porque já há indícios de empresas que estão tentando até sair da nossa região de Jacarepaguá pelos transtornos que estão acontecendo aí no trânsito uma parte vereador queria que o senhor também falasse do problema segurança porque é a noite essas empresas ficam expostas justamente à insegurança e não só o comerciante quer receber essa mercadoria muito cedo porque pela insegurança também pela violência que gera em nossa cidade que está gerando em nossa cidade só queria acrescentar isso muito obrigado é verdade nós não podemos fazer com que essas empresas escolhem seus produtos de madrugada realmente pela violência aqui do do nosso município do nosso estado então é necessário que as autoridades peçam ao prefeito peçam ao secretário de transporte para que a gente possa rever essas normas nós precisamos criar horários alternativos mas que sejam horários comercial horários comercial para que essas empresas elas são empresas de grande produtividade empresas que produzem uma velocidade muito forte então elas precisam entregar os produtos e como os consumidores precisam ter esse produto e já é do nosso conhecimento que há falta desses produtos principalmente dessa empresa aqui no centro da cidade é por falta realmente de um trabalho com maior seriedade nesse sentido então estive caminhando com o prefeito na prefeitura itinerante de Jacarepaguá algum tempo atrás e o investimento realmente para a nossa região para a região de Jacarepaguá é só na área de rios bacia hidrográfica os canais toda essa parte de infraestrutura é na ordem de 340 milhões 340 milhões é um investimento pesado para a nossa região é um investimento maravilhoso Jacarepaguá é uma previsão de crescimento nos próximos 4, 5 anos com esse investimento 100 milhões na obra do PAC ali na colônia Juliano Moreira de 340 milhões na bacia hidrográfica que atende a área inclusive ali atendendo a Barra Recreio dos Madeirantes Varjas e toda aquela região isso sem dúvida nenhuma esse investimento parte deste investimento ficará retido em nossa região gerando emprego impostos para todos os cidadãos ali presidente obrigado pela fala um abraço a todos não havendo mais orador escrito a presidência franquia a palavra não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores a sessão fica suspensa até as 15 horas e 40 minutos está suspensa a sessão está aberta a sessão terminada a primeira parte do grande expediente passa a seguir a segunda parte não havendo orador escrito a palavra fica franqueada não havendo quem se manifeste na sessão fica suspensa até as 16 horas está suspensa a sessão está reaberta a sessão terminada a segunda parte do grande expediente passa-se ao seu prolongamento requerimento sem número de autoria do senhor vereador Leonel Brizola Neto que requer à mesa diretora na forma regimental a inclusão na pauta da ordem do dia da sessão ordinária de hoje em regime de urgência o projeto decreto legislativo número 59 2009 que concede o título cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao advogado Luiz Brito Filho senhores vereadores que aprova permaneça como estão aprovado requerimento sem número de autoria também do senhor vereador Leonel Brizola Neto que requer à mesa diretora na forma regimental a inclusão na pauta da ordem do dia sessão ordinária de hoje em regime de urgência projeto decreto legislativo número 63 2009 que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro em memória ao político Carlos Marighella senhores vereadores que aprova permaneça como estão aprovado requerimento de autoria do senhor vereador doutor Jorge Manaia que requer à mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalha do médico Pedro Ernesto a Rogério Postigo pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus por relevantes serviços prestados em prol da sociedade civil carioca senhores vereadores que aprova permaneça como estão aprovado requerimento número 510 de autoria do senhor vereador Rogério Bittar que requer à mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalha do médico Pedro Ernesto a Felipe Góes secretário de desenvolvimento do município do Rio de Janeiro e presidente do Instituto Pereira Passos o relevante serviço prestado em prol do desenvolvimento econômico da cidade do Rio de Janeiro senhores vereadores que aprovam permaneça como estão aprovado requerimento número 511 do senhor vereador Luiz Carlos Ramos que requer à mesa diretora na forma regimental seja concedido o conjunto de medalhas do médico Pedro Ernesto a Helenita Oliveira Santos assistente social senhores vereadores que aprovam permaneça como estão aprovado esgotada a matéria do prolongamento passa-se a ordem do dia enquanto se a disposição dos senhores vereadores para consulta a redação final do projeto de lei número 167A de 2009 que dispõe sobre a consolidação municipal referente a eventos datas comemorativas e feriados da cidade do Rio de Janeiro e institui o calendário oficial de eventos e datas comemorativas da cidade do Rio de Janeiro caso não sofra emenda de redação será considerado aprovado e irá autógrafo primeira matéria da pauta é eleição do membro para compor a comissão municipal de defesa dos direitos da pessoa portadora de eficiência física pela ordem o nobre vereador Adilson Pires presidente gostaria de solicitar adiamento por uma sessão da votação dos membros da comissão proposto adiamento por uma sessão da presente matéria senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado passe a matéria seguinte eleição do membro para compor a comissão permanente de direitos dos animais pela ordem pela ordem do nove vereador Adilson Pires senhor presidente gostaria de solicitar adiamento por uma sessão da eleição da comissão solicitado adiamento da escolha do membro da comissão permanente por uma sessão senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado passa a ser matéria seguinte eleição de membro para compor a comissão permanente de direitos da criança e do adolescente pela ordem pela ordem do nove vereador Adilson Pires presidente solicitar o adiamento por uma sessão da eleição da comissão solicitado adiamento por uma sessão da presente matéria senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado passa a ser matéria seguinte é entre a meditação especial e regime de urgência e primeira discussão senhor presidente eu queria pedir adiamento de algumas matérias porque tem uma matéria aqui que ela tem prioridade eu acredito que é o fundo da câmara e nós estamos com prazo vencido disso aqui essas eleições de membro para compor comissões ela pode ser adiada não vejo não tem prazo esses três foram adiados só que o plenário aprovou urgência de dois pdl e e tem três após esses três a presidência submeterá a inversão da pauta do ordem do dia de forma a colocar o projeto do fundo em votação então em tramitação especial em regime de urgência em primeira discussão projeto decreto legislativo número 62 2009 de autoria da comissão de justiça e redação que autoriza o poder executivo a contratar subempréstimo com a união através da caixa econômica federal com recurso do banco interamericano de desenvolvimento BID no âmbito do programa nacional de apoio à gestão administrativa e fiscal dos municípios brasileiros e ao oferecer garantias e dar outras providências dependente de parecer das comissões de administração para emitir o parecer nova vereadora Lucinha é parecer novo presidente é parecer parecer favorável parecer da comissão de administração esse é que trata da somente da palavra até né não esse ainda vai ser submetido é esse aqui é uma outra autorização pedindo mas parece que o líder vai propor o ele pode ser adiado a votação ele pode ser adiado tá mas colhendo os pareceres é pendente parecido da comissão de ciência tecnologia comunicação informática nobre vereador cristiano girão para emitir o parecer parecer favorável senhor presidente para emitir o parecer pela comissão de finanças e orçamento e fiscalização financeira nobre vereador professor Washington a tia é essa daqui não tá professor Washington parecer qual parecer de vossa excelência parecer favorável senhor presidente ser favorável pela ordem do novo vereador Dilson Pires senhor presidente gostaria de solicitar o adiamento por uma sessão desta matéria a presença submete o adiamento da da discussão da presente matéria por uma sessão senhor vereador de que aprova permaneça como estão aprovado é em tramitação especial em regime de urgência em segunda discussão projeto decreto legislativo número 59 de 2009 de autoria do senhor vereador leonel brisola neto que concede o título cidadão honorário município do rio de janeiro ao advogado luiz brito filhos senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado dispensado a redação final segue a promulgação passo a matéria seguinte em tramitação especial em regime de urgência em segunda discussão projeto decreto legislativo número 63 de 2009 de autoria do senhor leonel brisola neto que concede o título cidadão honorário município do rio de janeiro em memória ao político carlos marighella em discussão não evento quem queira discutir encerrada a discussão e votação senhores vereadores que aprova permaneça como estão aprovado passo a matéria seguinte em tramitação especial em regime de urgência em segunda discussão em segunda sessão projeto de lei número 322 de 2009 de autoria do poder executivo que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2010-2013 em discussão não havendo quem queira discutir o projeto voltará em segunda discussão em terceira sessão sai da hora do dia para receber emendas durante dois dias passa-se a matéria seguinte em tramitação especial em regime de prioridade em segunda discussão em segunda sessão projeto de lei número 388 de 2009 de autoria do poder executivo que estima receita e fixa despesa no município do rio de janeiro para exercício financeiro de 2010 em discussão matéria não havendo quem queira discutir encerrada a discussão a matéria sai da ordem do dia e segue a comissão de finanças pela ordem receber emendas durante dois dias pela ordem nobre vereador professor senhor presidente senhores vereadores estão abertas as inscrições para as emendas do PPA e da LOA com data prevista para segunda-feira e segunda-feira e teremos sexta e segunda-feira para apresentação das emendas muito obrigado em tramitação ordinária em segunda discussão e votação projeto lei nº 117 117 de 99 de autoria do senhor vereador Adilson Pires que cria o conselho municipal de comunicação e da outra providência pela ordem do novo vereador Adilson Pires senhor presidente gostaria de solicitar adiamento por três sessões da matéria proposto adiamento da presente de matéria por três sessões senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovados passa-se a matéria seguinte em tramitação ordinária em segunda discussão projeto lei nº 99 2009 de autoria do poder executivo que acrescenta dispositivo o artigo 114 da lei 691 de 24 de dezembro de 1984 e inclui o artigo 60a na lei nº 1.364 de 19 de dezembro de 88 relativos a concessão de isenção de taxa de licença para estabelecimento e taxa de inspeção sanitária pela ordem do novo vereador Adilson Pires senhor presidente gostaria de solicitar adiamento da matéria por uma sessão proposto adiamento da presente de matéria por uma sessão senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovados a presidência submeterá a deliberação do plenário o expediente encaminhado e lido na última sessão da lavra das comissões de justiça e redação e da comissão de finanças e orçamento e fiscalização financeira onde acrescenta a palavra até de forma de que o empréstimo solicitado na sua redação tenha essa expressão até o valor de 1 bilhão e 45 milhões de dólares e não como foi aprovado precisando este valor quando na verdade o poder executivo solicitou a câmara que fosse o empréstimo concedido até o valor de 1 bilhão e 45 milhões os senhores vereadores que forem favoráveis votarão sim os que forem contrários votarão não a matéria está em votação e necessita de coro de maioria absoluta dos senhores vereadores votação liberada nós estamos votando a correção da redação do projeto de decreto legislativo número 54 2009 acrescentando a palavra até antes do valor solicitado como voto senhores vereadores aluíse freitas carlo caiado clarissa garotinho doutor carlos eduardo doutor jairinho doutor jorge manaya eider dantas eider dantas fausto alves joão cabral jorge braes jorginho da sos leonel brisola neto lillian lillian sa lillian sa luis carlos ramos marcio pacheco nereide pedregal paulo messina paulo pinheiro s ferraz tereza berg e vera lins a presidência vai encerrar a votação está encerrada a votação votaram sim 27 senhores vereadores não nenhum senhor vereador o requerimento da comissão de justiça redação e comissão de finanças orçamento e fiscalização financeira está aprovado será feita adequação da redação final consignando voto favorável também do novo vereador marcio pacheco passa-se a matéria seguinte em tramitação ordinária em segunda discussão projeto de lei número 803 de autoria do poder executivo que isenta o estado do rio de janeiro suas autarquias e fundações das taxas e contribuições relacionadas aos seus patrimônios enquanto houver exigência de reciprocidade para isenção da taxa judiciária pela ordem do novo vereador Adilson Pires solicitar o adiamento por uma sessão da matéria presidente proposto o adiamento por uma sessão senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado passa-se a matéria seguinte em tramitação ordinária em segunda discussão projeto de lei número 200 2009 de autoria do senhor vereador João Cabral que proíbe o uso de telefone celular pediu adiamento por uma sessão celular nas agências bancárias no âmbito do município do Rio de Janeiro pela ordem do vereador Jorge Pereira adiamento por uma sessão proposto 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 o adiamento da presente matéria por uma sessão senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado passa-se a matéria presente matéria por uma sessão senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado passa-se a matéria seguinte em tramitação ordinária em segunda discussão redação do vencido projeto de lei número 17299 de autoria do senhor vereador de Roberto Monteiro Alexandre Serrute e Aloysio Freitas que estabelece orientações técnicas para a proteção defesa e garantia dos direitos contribuintes no município do Rio de Janeiro pela ordem e da outras providências solicitar o adiamento por três sessões proposto o adiamento da presente matéria por três sessões senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado em tramitação ordinária em segunda discussão pelo ódio senhor presidente projeto de lei número 259 2009 de autoria do poder executivo que concede incentivo fiscal a serviços vinculados pela ódio senhor presidente tão logo conclua a redação adiamento por uma sessão por favor é só concluir a leitura serviços vinculados a complexo siderúrgico instalados na zona oeste no município do Rio de Janeiro e altera a lei 4372 de 13 de junho de 2006 proposto o adiamento da presente matéria por uma sessão senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado passa-se a matéria seguinte em tramitação ordinária em segunda discussão em quinta sessão projeto de resolução número 15 2009 de autoria do senhor vereador Rogério Vittar que regulamenta e dispõe sobre a consolidação das leis municipais e das outras providências o projeto sai da ordem do dia e segue a comissão de justiça para receber aparecer a emenda de número 1 passa-se a matéria seguinte em tramitação ordinária em primeira discussão em votação projeto de emenda da lei orgânica número 6 2009 pela ordem de autoria que requer a mesa diretor na forma regimental a inversão da pauta da seguinte proposição da mesa diretora PL número 421 2009 após o projeto de emenda da lei orgânica da lei orgânica número 6 2009 senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovados passa-se ao ao projeto número 46 da pauta em tramitação ordinária em primeira discussão em votação projeto de lei número 421 de 2009 de autoria da mesa diretora que institui o fundo especial da câmara municipal do rio de janeiro o projeto está em votação as emendas de número 1 e 2 que votação em bloco das emendas os senhores vereadores que forem favoráveis ao bloco de emendas permaneçam como estão em votação bloco de emendas aprovado solicitada a votação nominal pelo nobre vereador jairinho os senhores vereadores que forem favoráveis ao bloco de emendas votarão sim os que forem contrário votarão não porque assim sim as emendas não não as emendas as emendas deformam o fundo para encaminhar o novo vereador doutor jairinho senhoras e senhores vereadores nós estamos votando o projeto de lei que cria o fundo da câmara vocês sabem que o problema da PEC 47 que diminuiu o repasse da que a câmara federal votou no repasse das câmaras municipais esse fundo municipal é de vital importância para a sobrevivência da câmara no ano que vem como essas emendas não estavam na elaboração do projeto inicial eu encaminho o contrário às emendas votar não ao bloco de emendas o que vem e e e e e e e Obrigado. A presença vai encerrar a votação. A presença vai encerrar a votação. Votaram ou não 30 senhores vereadores, se nenhum senhor vereador impedido regimentalmente de votar o presidente, está rejeitado o bloco de emendas. Em votação, o projeto. Os senhores vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado, votará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte. Meu caro presidente, queria fazer uma comunicação de liderança, tão logo for oportuno, por favor, V. Exª, pode me encaixar. Para a comunicação de liderança, o nome do vereador Paulo Messina. Senhoras e senhores vereadores, meus colegas, senhor presidente, eu queria um pouco da atenção dos senhores. Eu, infelizmente, tive que me ausentar da Câmara terça e quarta-feira por causa de uma microcirurgia no dente. E aí eu vi, através dos jornais, na quarta-feira, todos os jornais, rádio, todo mundo falando, esculachando a Câmara de Vereadores, falando sobre a sexta-feira. Aí eu falei, gente, que projeto é esse? Era o projeto da mesa diretora. Era aquele projeto da mesa diretora. Bom, o que eu fui olhar se tinham mudado alguma coisa do projeto, no que eu fui olhar se tinham mudado alguma coisa do projeto, o projeto era exatamente aquele que eu dei o parecer favorável, votei na primeira e não votei na segunda, porque eu estava fazendo a cirurgia, tem até a foto do meu celular, se vocês quiserem ver, tiverem coração forte para ver, mas o fato é o seguinte, eu não estava, mas votaria a favor. O que eu achei extremamente ruim foi a forma como isso foi divulgado, seu presidente. E eu achei muito ruim de ver colegas nossos capitalizando isso como moeda política e sujando ainda mais o nosso nome aqui na Câmara de Vereadores. O resultado, presidente, está aqui hoje. Hoje. Vejam, ouçam só isso aqui. Opinião do cidadão. Hoje saiu no Extra, no Globo. Algumas opiniões, só para vocês verem. Vereadores cortam sessões às sextas. Não vai fazer nenhuma diferença se os vereadores não terem mais sessão plenária sextas-feiras, já que não fazem nada de útil. E aí vai. Outra. Mais uma vez me sinto enganada, socorro. Outra. É inteira falta de respeito com o cidadão, que os vereadores não trabalham, parará. E outra. O governador Sérgio Cabral chamou de vagabundo, vagabundo são eles, não sei o quê. Essa última é pior ainda, que eles comparam a gente ao Sérgio Cabral. Pelo amor de Deus, olha que ponto a gente chegou. Então, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte. Nós, vereadores, cada vez que a gente usa um projeto para se autopromover na imprensa, sujando, tentando sujar todos os demais colegas, nós estamos jogando contra a nossa própria casa. Isso aqui, todos os vereadores são vagabundos. É o que está escrito aqui, é o que está escrito aqui, é a população, é a opinião da população a nosso respeito. Não adianta a gente posar de herói e sujar toda a nossa classe. Cada vez que a desconfiança da população nos políticos cai, menos pessoas de bem se candidatam na próxima eleição. Cada vez mais a qualidade dos políticos cai. O que a gente consegue com isso? Buscar um benefício próprio, aparecer como o salvador da pátria, e os outros vereadores todos são vagabundos. É isso que está aqui, presidente? Eu acho, sinceramente, que nessa comunicação de liderança, eu queria dizer a vossa excelência que eu acho que a gente devia fazer uma nota paga nos jornais e que a gente explicasse que esse projeto é excelente para a população e explicar para eles que a função do vereador não é só fazer lei. Aliás, a gente já está cheio de lei por aqui. Essa cidade não precisa de mais leis. Aliás, um dos vereadores que votou contra isso aqui é um vereador que propôs a consolidação das leis, que não queria mais leis. Quer dizer, a gente tem a consolidação das leis e a gente quer fazer mais um dia, mais uma sexta-feira, para fazer mais e mais e mais leis inúteis, porque a gente já tem lei suficiente. A função principal do vereador hoje é fiscalizar o executivo, é trabalhar em comissões, é fazer outras coisas, como produção, não só produção legislativa. Produção legislativa hoje, a gente vê medalha, nome de rua, não é isso, não é para isso que o vereador serve. O vereador mais serve para evitar o mal do que para fazer o bem. Mais serve para evitar o mal do que para fazer o bem. E mais um dia aqui dentro dessa Câmara não vai ser bom para ninguém. O ponto é, enquanto estamos dentro da Câmara, não estamos ouvindo a população lá fora. Enquanto estamos dentro da Câmara, não estamos trabalhando em comissões, fiscalizando executivo. Enquanto estamos dentro da Câmara, não estamos ouvindo as associações de moradores, vendo os problemas nas ruas. Então, eu acho, eu queria fazer esses dois pontos aqui, presidente. Primeiro, demonstrar todo o repúdio em relação à forma como se foi divulgada, à desinformação, à forma como se foi divulgada na imprensa, buscando sujar a reputação de todos aqui, quando, na verdade, o que nós queremos é simplesmente tempo para trabalhar. Na comissão do Pãozinho, CPI do Pãozinho, vereadora Lucinha e eu, tivemos problemas sérios de encontrar espaço para trabalhar no primeiro semestre, porque não tinha plenário sexta-feira e estava bloqueado. Então, nós queremos trabalhar com fiscalização também, porque essa é a nossa premissa principal, mais ainda do que legislar. Então, eu queria botar esse repúdio e dizer à vossa excelência que, se possível, que a gente faça uma nota de desagravo ao que aconteceu e colocar esclarecimento sobre esse projeto. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o nobre vereador Jorge Pereira. Eu queria só dizer algumas palavras em especial ao vereador Messina. Eu gostaria que o vereador Messina me ouvisse. Se terminar, pudesse me ouvir, por favor. Doutor Messina. Perdão, perdão. O senhor é muito jovem, muito aguerrido. Eu gostaria que o senhor não ficasse tão nervoso pelo fato do que aconteceu. E há um ditado que ele é um dos mais verdadeiros. Tudo que o senhor leu hoje de manhã, agora à tarde, está embrulhando o frango e os ovos que vão ser comidos à noite pela população. Então, na verdade, isso pouco efeito tem. O efeito que deve prosperar é a nossa luta, o que nós aprovamos e fazermos aquilo que efetivamente achamos direito fazer. Porque contestação sempre existirá. Mesmo que o senhor propusesse ter sessões aos sábados, essas mesmas pessoas já diriam que sábado não era suficiente, poderia ser aos domingos e não sábado. Então, o senhor veja que existe uma parcela que é uma minoria, ela é tão insignificante que ela estará sempre em desacordo ou com a deliberação da maioria ou com os parlamentares. Isso vai acontecer sempre. E eu posso lhe dizer isso porque, pela sua idade, eu já escuto isso aqui há tantos anos e nunca mudou ano a ano de se repetir a mesma coisa que o senhor acabou de dizer. Eu já ouvi milhares de vezes isso. Eu só queria tranquilizá-lo para vê-lo terminar esse mandato sem esses cabelos grisalhos que eu tenho. E o senhor continue com eles pretinho, bonitinho, jovial e simpático como o senhor é. e esqueça isso aí e possamos trabalhar. Porque a sexta-feira nós temos trabalho. Por incrível que pareça, temos trabalho. Mesmo que aquela minoria de oposição saia berrando e gritando para o povo inteiro que não temos. Porque nós estaremos aqui trabalhando. Correto? Então, o senhor se despreocupe disso. Não dê tanta importância, não. É mais um conselho. Poderia dizer até de pai para filho, se o senhor me der essa liberdade. E de irmão mais velho, irmão mais velho. Pela horta, nova vereadora, Rosa Fernandes. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu queria fazer uma comunicação, mas antes gostaria de uma observação. Alguns aqui já estão nessa casa há 20 anos, outros, outros 16, alguns chegaram agora. De uma maneira ou de outra, a gente convive nessa casa uma parte grande do nosso dia e, apesar da sexta-feira não ter expediente a segunda, estamos aqui terça, quarta e quinta, às vezes até tarde da noite, numa convivência que a gente entende até que é muito muito formal na maioria das vezes. A gente passa, se cumprimenta, alguns têm uma proximidade maior, outros não. Às vezes a gente até esquece o nome do companheiro, às vezes a gente até... Vereadora, só uma parte rapidozinha, a senhora se sente ofendida, é muito rápido. Me permite? A vereadora Lilian Sá não está aqui nesse momento, mas de manhã cedo eu estava aqui às 10 horas da manhã e a vereadora Lilian Sá estava sentada presidindo a comissão parlamentar de inquérito. É só para fazer o registro em cima da sua fala. E por mais que a gente tenha aqui alguns embates por conta até dos espaços que a gente atua, por conta das opiniões que a gente divide, discorda, concorda, querendo ou não, resta dessa relação, dessa convivência, pelo menos deveria e acontece com a maioria, um mínimo de respeito, um pouco de consideração, um pouco de ética. E a gente guarda algumas imagens, algumas falas, algumas frases de alguns companheiros que não estão mais aqui. Daqueles que decidiram não se candidatar de novo ou daqueles que não tiveram a prerrogativa de representar a população. e ontem à noite eu recebi uma notícia de um ex-companheiro nosso que, por uma queda, uma fatalidade na sua própria casa, estava muito mal, tive a oportunidade de ligar para o presidente para ver se a gente conseguia dar algum tipo de apoio. eu soube agora que o vereador Carlos Eduardo esteve lá, também tentando ajudar, mas nós perdemos um ex-companheiro, Valdir Abraão, vereador dessa casa, que faleceu, mas deixa, pelo menos na memória daqueles que conviveram com ele aqui, muitas lembranças positivas. apesar até de alguns colegas não estarem nem prestando atenção, mas foram vereadores, foi um vereador que esteve aqui com a gente, que acaba de falecer, que deixa uma história, que deixa um registro, um registro não só na história da cidade, mas de convivência com alguns vereadores que hoje permanecem aqui. em homenagem ao vereador Valdir Abraão, gostaria de pedir ao vereador Jorge Felipe que nós fizéssemos um minuto de silêncio. Vamos fazer um minuto de silêncio. Obrigado. Presidente, pela ordem, por favor. Pela ordem, nobre vereador Paulo Messina. Presidente, serei breve. Nobre vereador Jorge Pereira. Eu, só para concluir, eu queria lhe dizer a vossa excelência que eu não sou só novo na idade, eu sou novo também na política, por isso talvez esse estresse inicial, porque na verdade até agora, todos os dias dos pais no colégio, os meus filhos falavam o que é a profissão do seu pai, qual a profissão do seu pai, eles sempre disseram empresário e tudo. Pois é. Agora, qual é a profissão do seu pai? Ele vai dizer político, vereador do Rio. Então, porra, eu quero que meu filho tenha orgulho de dizer que eu sou vereador do Rio e não dizer que eu sou vagabundo porque eu não trabalho sexta-feira. Entendeu? Então, desculpa a minha, se soou indignação, mas realmente não tem outra forma de eu reagir a isso. Pode ser que depois eu fique mais resignado com isso, sei lá como é a palavra, mas o fato é o seguinte, eu realmente queria que vocês pensassem, a gente publicar uma nota realmente explicando isso aqui. eu me preocupo realmente com isso e principalmente com o orgulho que eu quero dar para meus filhos, para minha família e para a cidade do Rio de Janeiro. É só isso. Obrigado, presidente. Senhor presidente, pela ordem. Deixa eu só fazer um registro, que é um registro importante. Eu tive uma situação semelhante à do ilustre vereador, no qual o meu filho no colégio foi perguntado qual era a profissão do pai e eu fiquei muito magoado, puni meu filho por 15 dias, porque ele disse à professora que eu era um stripper, stripper, e eu fiquei extremamente ofendido com ele e o puni 15 dias, tirei inclusive a mesada dele. Mas depois eu compreendi, eu chamei ele, ele falou, pai, eu preciso ter uma conversa contigo que você vai me tirar do castigo. Eu falei, mas por que, meu filho? Só por quê? O senhor está me punindo porque eu falei para a professora, ela perguntando a todo mundo, eu não disse que o senhor era político, o senhor acha que eu sou maluco? Como stripper, ninguém falou nada, mas se eu digo que o senhor é político, eu estou aferrado. Então, eu queria só deixar registrado isso que eu tive um problema semelhante ao senhor. Passa-se a matéria seguinte, entre a imitação ordinária em primeira discussão e votação. Projeto de lei nº 72, 2009, de autoria do senhor vereador Ben Cardino, que dispõe sob a proibição de cobrança antecipada em bares, restaurantes e similares. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, o nobre vereador Carlos Bolsonaro. Solicito o adiamento da matéria por uma sessão. Solicito o adiamento da presente matéria por uma sessão. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, passa-se a matéria seguinte. Entre a imitação ordinária em primeira discussão e votação, projeto de lei nº 1.700, 2008, de autoria do Poder Executivo, que altera os limites da zona residencial 4, ZR4, e da zona especial 7, ZR7, estabelecidas no regulamento de zoneamento, aprovado pelo decreto 322, de 3 de março de 79, da Outras Providências. A matéria é objeto de votação. Para encaminhar, o nobre vereador Elamar Coelho. Senhor presidente, é que eu estou aqui de posse de uma decisão do relator Superior Tribunal de Justiça, do relator-ministro Humberto Martins, onde ele diz que este processo precisa de alguns complementos. Eu solicitaria adiamento por cinco sessões desse projeto. Cinco. Proposto de adiamento por cinco sessões. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte. Entre a imitação ordinária em primeira discussão, em votação. Projeto de lei número 31 de 2009, de autoria do senhor vereador Ben Cardino, que dispõe sobre a compensação das emissões de gases de efeito estufa pelos promotores de eventos realizados em estados abertos, praias, praças e parques públicos, que envolvam, no mínimo, a circulação de cinco mil pessoas, possibilitando a neutralização da emissão do gás carbônico. Pela ordem, nobre vereador Carlos Bolsonaro. Solicito adiamento da matéria por uma sessão. Proposto adiamento da presente matéria por uma sessão. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte. Entre a imitação ordinária e a primeira discussão e votação. Projeto de lei número 58-2009, de autoria do senhor vereador Ben Cardino, que determina a proibição da venda de frituras, salgadinhos, pipocas industrializadas, refrigerantes e sucos artificiais nas escolas públicas e privadas do município do Rio de Janeiro e da outras providências. Para encaminhar, presidente. Pela ordem do novo vereador Carlos Bolsonaro. Solicito adiamento da matéria por uma sessão. Proposto adiamento da presente matéria por uma sessão. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte. Entre a imitação ordinária e a primeira discussão e votação. Projeto de lei número 26, de autoria do senhor vereador Ben Cardino, que dispõe sobre normas para supermercados e hipermercados no município do Rio de Janeiro, e da outras providências. Para encaminhar. Para encaminhar, o nobre vereador Carlos Bolsonaro. Solicito adiamento da matéria por uma sessão. Solicito adiamento da votação por uma sessão. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte. Entre a imitação ordinária e a primeira discussão e votação. Projeto de lei número 246, de autoria do senhor vereador Leonel Brisola Neto, que dispõe sobre o tombamento para fim de preservação histórica e urbanística dos CIEPs, Centros Integrados de Educação Pública, por seus valores sociais, históricos e urbanísticos, e da outras providências. A matéria exige o Código de Maioria Absoluta. Em votação. Os senhores vereadores foram favoráveis, votarão sim. Os que forem contrários, votarão não. A presidência alerta aos senhores vereadores. Alerta aos senhores vereadores que teremos sessão extraordinária hoje às 18 horas e 5 minutos. E o livro já encontra-se à disposição dos senhores vereadores para assinatura. o Código de Maioria Absoluta. O Código de Maioria Absoluta. O Código de Maioria Absoluta. Como voto, senhores vereadores, Alexandre Serruti, Carlo Caiado, Carlo Bolsonaro, Chiquinho Brasão, Cristiano Girão, Carlos Eduardo, doutor Fernando Moraes, Eider Dantas, Eleomar Coelho, Elton Babu, Fausto Alves, João Mendes de Jesus, Leonel Brizola Neto, Luiz Carlos Ramos, Márcio Pacheco, Paulo Pinheiro, Professor Washington, Renato Moura, Rosa Fernandes, S. Ferraz, Tereza Berg. Está completado. O presidente vai encerrar a votação. Votaram sim 26 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador, o projeto está aprovado, voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte. Entre a imitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei nº 233, 2009, de autoria da senhora vereadora Clarissa Garotinho, que determina que boate, danceteria e casas noturnas disponibilizem terminar de consulta a seus clientes para controle gradativo de suas respectivas despesas. A matéria está em votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis votarão sim. Os que forem contrários votarão não. votação liberada. Quem? Oi? Oi, Oi. Pode liberar. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim, 27 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador. O projeto está aprovado e voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária em primeira discussão e votação, projeto de decreto legislativo 374 de autoria do senhor vereador Elomar Coelho, que susta os efeitos do decreto número 26.748, 17 de julho de 2006. O projeto está em votação. Presidente, para encaminhar o nome do vereador Adilson Pires. O voto de excelência vai encaminhar. Quem vai encaminhar é o Elomar Coelho. O nome do vereador Elomar Coelho. O nome do vereador Elomar Coelho. O voto de excelência vai encaminhar. É, o vereador Adilson Pires. É, vai encaminhar. Senhor presidente dos trabalhos da exceção, nobre vereador Jorge Felipe, senhoras vereadores, senhores vereadores, esse projeto é um projeto que me foi solicitado exatamente pelo presidente da Associação de Moradores de Santa Tereza, visando determinadas exigências serem cumpridas para que realmente seja instalado o polo gastronômico em Santa Tereza. Então, o presidente da Associação de Moradores me encaminhou. É uma solicitação, tendo como uma representação dos moradores do bairro, portanto, eu estou apresentando o projeto. Bem, a matéria está em votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis votarão sim, os que forem contrários votarão não. É o projeto número 47 da pauta. Está em votação. Está assistindo, de repente, o decreto? Não, já foi adiado. Nós estamos no projeto 47 da pauta da ordem do dia. É o projeto, vereador Elomar Coelho, sustentando os efeitos do decreto número 26748, 17 de julho de 2006. A votação está liberada. Senhor, o que é esse decreto? O que é esse decreto? Ele quer revogar. O que é esse decreto? Não é subvenida não. Não, não, mas é... Ah, entendi. Não, mas com a tela, eu vou falar. Não, não, mas é... Pode fechar a mesa, a rede de provação. Obrigado. Obrigado. A matéria exige o coro de maioria absoluta, como voto dos senhores vereadores Alexandre Serruti, Carlos Caiado, Clarissa Garotinho, Claudinho da Academia, Dr. Carlos Eduardo, Eider Dantas, Fausto Alves, João Cabral, João Mendes de Jesus, Jorge Braz, Jorge Pereira, Leonel Brizola Neto, Lilian Sá, Luiz Carlos Ramos, Patrícia Mourinho, Renato Moura, Rosa Fernandes, S. Ferraz, Tereza Berg. A presença vem a encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram, sim, 31 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador. O projeto está aprovado. Voltará em segunda discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o novo vereador Roberto Monteiro. Senhor presidente, senhores vereadores, Na verdade, é esse, pela ordem, é para mais uma vez alertar os senhores vereadores que o processo de emendas ao plano diretor da cidade do Rio de Janeiro, ele se encontra aberto e o prazo se esgota amanhã às 18 horas. Então, o sistema de emendas é da mesma forma que é feito dentro do sistema do PPA, enfim, pelo computador, tem que pegar uma senha lá na cima para quem ainda não providenciou isso. Então, é mais uma vez só para registrar que o prazo termina pelo que nós aprovamos aqui no plenário, amanhã às 18 horas, senhor presidente. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em primeira discussão, em quinta sessão, em votação. Projeto de resolução número 9, de autoria do senhor vereador Fausto Alves, que cria a medalha Bezerra de Menezes no âmbito da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A matéria está em votação. A presidência alerta, senhores vereadores, que essa questão foi objeto de uma discussão preliminar na presidência, onde ficou, onde foi lavrado o entendimento de que não criaríamos novas medalhas na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. O projeto está em votação. A presidência lembra, senhores vereadores, pede a atenção de senhores vereadores. O que está em votação é a criação de mais uma medalha na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E o acordo que foi feito na presidência, junto com a maioria absoluta dos senhores vereadores, é que nós não criaríamos mais novas medalhas nessa instituição. Apesar dos méritos do ilustre doutor Bezerra de Menezes. O que está em votação é a criação de mais uma medalha na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. O que está em votação é a criação de mais uma medalha na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. O que está em votação é a criação de mais uma medalha na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Como voto, senhores vereadores, a Dilson Pires, a Luísio Freitas, Carlos Caiado, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, nobre vereador, nobre vereador Adilson Pires. Vossa Excelência, nobre vereador Adilson Pires. Vossa Excelência está votando a favor de criação de mais uma medalha? Cristiano Girão, doutor Carlos Eduardo, doutor Fernando Moraes, doutor Jairinho, doutor Jorge Manaia, Eider Dantas, Eider Dantas, Ivanir de João Cabral, João Mendes de Jesus, Jorge Pereira, Jorginho da SOS, Leonel Brizola Neto, Lilian Sá, Lucinha, Luiz Carlos Ramos, Márcio Pacheco, Nereide Pedregal, Patrícia Amorim, Paulo Messina, Paulo Pinheiro, Professor Austin, Renato Moura, Rosa Fernandes, S. Ferraz, Como voto, nobre vereador, Márcio Pacheco. Como voto, senhores vereadores, Aluísio Freitas, Carlos Caiado, Clarissa Garotinho, Claudinho da Academia, Doutor Carlos Eduardo, Doutor Fernando Moraes, Doutor Jorge Manaia, Eider Dantas, João Cabral, João Mendes de Jesus, Jorginho da SOS, Leonel Brizola Neto, Lílian Sá, Vereadora Lucinha, Luiz Carlos Ramos, Nereide Pedregal, Paulo Messina, Paulo Pinheiro, Como voto, vereador Paulo Pinheiro, Paulo Pinheiro, Paulo Pinheiro, professor Washington, Renato Moura, Rosa Fernandes, Rosa Fernandes, S. Ferraz, Amigo doutor Carlos Eduardo, como voto, a vossa excelência, nobre vereador S. Ferraz, como voto, a vossa excelência, A presença vai encerrar a votação. Votaram, sim, seis senhores vereadores, não, vinte senhores vereadores. O projeto está rejeitado, vai ao arquivo, passo a matéria seguinte. Entre a imitação ordinária, em primeira discussão, projeto de emenda à lei orgânica, número 20, 2004, de autoria dos senhores vereadores. Eleomar Coelho, S. Ferraz, Luiz Antônio Guaraná, Edson Santos, Ricardo Maranhão, Ayrton Aguiar, Jorge Mauro, Pedro Porfírio, Alexandre Serrute, Adilson Pires, Fernando Gusmão, Paulo Serri, Rubens Andrade e Edmilson Dias, que dá nova redação ao capítulo do artigo 59 da lei orgânica do município do Rio de Janeiro. Presidente, peço o adiamento por duas sessões. Solicitado o adiamento da votação por duas sessões. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, passa-se a matéria seguinte. Entre a imitação ordinária, em primeira discussão, projeto de emenda à lei orgânica, de autoria da mesa diretora, que altera dispositivo da lei orgânica. É em discussão. Pela ordem. Pela ordem do novo vereador Elton Babu. Peço o adiamento por uma sessão. Proposto o adiamento por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, passa-se a matéria seguinte. Sr. Presidente, eu queria solicitar o adiamento dessa matéria por uma sessão. Proposto o adiamento por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está adiado. Olha, tem pedido aqui de diversos vereadores da própria Zona Oeste, pedindo que adie por dez sessões. Por quantas? Dez sessões. Repasendo a fala. Todos os vereadores querem fazer levantamento do que está acontecendo nesse projeto, que altera toda a área lá da região. Pela ordem, para encaminhar, o Nobre... Dez sessões. O projeto ainda não tem o parecer de comissão nenhuma. Dez. 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 Pedindo ao seu nome, presidente, cinco sessões. Adiamento da matéria por cinco sessões. Proposto o adiamento, então, por cinco sessões. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão. Projeto de lei complementar número 20, 2009, de autoria do senhor vereador Tio Carlos, que altera a lei complementar número 48, de 2000, modificada pela lei complementar número 51, de 2001, acrescentando inciso a seu artigo 9. Em discussão, a matéria. Senhor presidente, queria adiamento por uma sessão, por favor. Solicitar o adiamento por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte. Entre a imitação ordinária, em primeira discussão, o projeto de lei número 82, de 2009, de autoria do senhor vereador Elomar Coelho, que declara como área de proteção do ambiente cultural, a PAC, o terreno e tomba a edificação, que menciona, no bairro do Leblon, sexta região administrativa. Está pendente de parecer da Comissão de Educação e Cultura. Para emitir o parecer, a nova vereadora Vera Lins. Parecer favorável. O parecer favorável. Em discussão, a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que forem favoráveis ao projeto, votarão sim. Os que forem contrários, não. A presidência submete inicialmente à emenda de número um, de autoria da Comissão de Justiça e Redação. Também é nome não. Em votação, a emenda de número um, ao PL nº 82, de 2009. Senhores vereadores que forem favoráveis, votaram sim. Os contrários, não. Está em votação a emenda da Comissão de Justiça, que suprime o artigo 4 do projeto. Obrigado. 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 A presidência vai encerrar a votação. Repito que a presidência vai encerrar. Tão logo, complemente os 26 votos. Completado 26 votos. Está encerrada a votação. Votaram sim, 26. Não, nenhum, senhor vereador. A emenda de número um, de autoria da Comissão de Justiça, está aprovada. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores vereadores que forem favoráveis, votarão sim. Os que forem contrários, votarão não. Já tem número? Eu vou ter que esperar. O Gilson está trazendo minha parte. Melhor, para que... É o mês de exames. Obrigado. Obrigado. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim, 27 senhores vereadores. Não, nenhum senhor vereador. O projeto está assim emendado, está aprovado e voltará em segunda discussão após a redação do vencido. Passa-se a matéria seguinte. Entre a imitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei nº 103, 2009, de autoria do senhor vereador Ben Cardino, que determina a disponibilidade de cadeiras de rodas para pessoas com deficiência e idosos nas agências bancárias situadas no município do Rio de Janeiro e da outras providências. Os senhores vereadores, é em discussão a matéria. Não havendo quem quer discutir, encerrada a discussão e votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte. Entre a imitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei nº 104, 2009, de autoria do senhor vereador Carlo Caiado, que dispõe sobre a responsabilidade pela mobilidade no trânsito, nas cercanias dos polos atrativos. Pendente, parecia das comissões de justiça e redação. Para emitir, parecia, o novo vereador Jorge Pereira. Pela constitucionalidade, senhor. Pela constitucionalidade. Para emitir, parecia pela comissão de administração, o novo vereador Lucinha. Parecia favorável. Parecia favorável. Para emitir, parecia pela comissão de transporte. Nobre vereador. Transporte. Vereador S. Ferraz, por favor, emitir o parecer. Favorável, senhor presidente. Parecia favorável. Para emitir, parecia pela comissão de assuntos urbanos. Nobre vereador Chiquinho Brasão. Parecia favorável. Presidente. Parecia favorável. Para emitir, parecia pela comissão de saúde, higiene, saúde pública, bem-estar social. Nobre vereador Paulo Pinheiro. Parecia favorável. Parecia favorável. Para emitir, parecia pela comissão de abastecimento, indústria, comércio e agricultura. Doutor Gilberto. Nobre vereador Rogério Bittar. Para emitir, parecia pela comissão de abastecimento. Parecia favorável, senhor presidente. Parecia favorável. Para emitir, parecia pela comissão de finanças, orçamento e fiscalização financeira. Nobre vereador, professor Washington. Parecia favorável. O que aconteceu? Aparecia favorável. O projeto recebeu seis emendas, sai da ordem do dia e segue as comissões. Entre a imitação. Entre a imitação, ordinária em primeira discussão. Projeto de lei nº 26 de 2009, de autoria da senhora vereadora Rosa Fernandes, que declara a cidade irmãs, a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de Parelhas, no Rio Grande do Norte. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. O senhor vereador de Cap... Pendente, parecia da comissão de educação e cultura. Para emitir, a nova vereadora Vera Lins. Para emitir, parecia a nova vereadora Rogério Bittar. Parecia favorável, senhor presidente. Parecia favorável. Em discussão, matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 213-2009, de autoria do senhor vereador Paulo Pinheiro, determina a prévia de apresentação dos contatos a serem celebrados pelo Poder Público da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, na forma que menciona. Em discussão, matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão, projeto. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 92-2009, de autoria do vereador Cristiano Girão, que declara a comunidade da nova esperança no bairro da Gardena Azul, especial em interesse social para fins de urbanização e regularização fundiária. A matéria está pendente de aparecer da Comissão de Obras Públicas e Infraestrutura. Convido o nobre vereador Marcelo Pivino. Por mérito, convido o nobre vereador Serruti a emitir aparecer pela Comissão de Obras pelo mérito. Aparecer é favorável. Aparecer da Comissão de Obras é favorável. Em discussão. Ok, quero discutir. Encerrada a discussão. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei número 130, 2009. Convidar a nobre vereadora Patrícia Morim, por favor, que projeita de minha autoria do regimento interno, não posso proceder aos trabalhos pela presidência. Obrigado. Obrigado. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 130, 2009, de autoria do senhor vereador Carlo Caiado, que determina a inclusão dos bairros nas placas indicativas das denominações dos logradouros, nas condições que especifica. em discussão, a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Matéria voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 1233, 2007, de autoria da senhora vereadora Nereide Pedregal, que cria o Conselho Municipal de Inclusão Digital. Em discussão, a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Matéria voltará em segunda discussão. Em votação. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei nº 1791, 2008, de autoria da senhora vereadora Lilian Sá, que considera de utilidade pública a Igreja Mundial de Jesus Cristo. Em discussão, a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Em votação, a emenda de número 1. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Após a redação do vencido, passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 76 de 2009, de autoria da senhora vereadora Nereide Pedregal, que considera de utilidade pública o projeto educacional e social Casa da Amizade. Em discussão, a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 114 de 2009, de autoria da senhora vereadora Tânia Bastos, que dispõe sobre a cobertura das quadras poliesportivas em próprios municipais, destinadas às atividades educacionais, desportivas e de lazer no Rio de Janeiro e das outras providências. Está pendente, parecia, da Comissão de Educação e Cultura. Para emití-lo, o nobre vereador Rogério Bittar. Parecer favorável, senhor presidente. Para emitir o parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, novo vereador, professor Rocha. Parecer favorável. Não, mas eu vou, é rápido, mais cinco minutos. Eu liguei, eu liguei, eu liguei. Para emitir o parecer pela Comissão de Esporte e Lazer. Nobre vereador, Tio Carlos. Não, Lucinha. Nobre vereador, Lucinha. Parecer favorável. Parecer favorável. Discussão, matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte, em termitação ordinária em primeira discussão. projeto de lei número 671 de 98, de autoria do senhor vereador Edson Santos, que dispõe sobre o ingresso e permanência de cães-guias para pessoas portadoras de deficiência visual nos locais que menciona e da outras providências. Caminhando. Pelo nome do vereador, doutor Jarin. Preço adiamento da matéria por uma sessão. Proposto adiamento por duas sessões. Senhores vereadores, que aprova e permaneçam como estão. Aprovado, passo-se a matéria seguinte, em termitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei número 721 de 2009, de autoria do senhor vereador Fausto Alves, que estabelece distinção entre atividade de venda de ferro velho e de peças usadas de automóveis no município do Rio de Janeiro. A matéria está pendente de parecer para emitir o parecer pela Comissão de Defesa do Consumidor. Nobre vereador Jorginho da SOS. Tem outro? Nobre vereadora Lucinha. Só dá a vossa excelência. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Nobre vereador professor Washington. Parecer favorável. Parecer favorável. A matéria exige coro de maioria absoluta. Os senhores vereadores que forem favoráveis votarão sim. Os senhores vereadores que forem contrários votarão não. Em votação. Como voto, senhores vereadores, Adilson Pires, Alexandre Serrute, Aloysio Freitas, Carlo Caiado, Carlo Bolsonaro, Clarissa Garotinho, Claudinho da Academia, Cristiano Girão, doutor Carlos Eduardo, doutor Fernando Moraes, doutor Gilberto, doutor Jairinho, doutor Jorge Manaia, Eider Dantas, Fausto Alves, João Cabral, João Mendes de Jesus, Jorge Braz, Jorge Pereira, Jorginho da SOS, Leonel Brizola Neto, Leonel Brizola Neto, Lilian Sá, Luiz Carlos Ramos, Marcelo Piuí, Márcio Pacheco, Paulo Messina, Reimon, Renato Moura, Rosa Fernandes, S. Ferraz, Tânia Bastos, Tio Carlos, Vera Lins. Como voto, Srs. Vereadores, Aluísio Freitas, Carlos Caiado, Claudinho da Academia, doutor Carlos Eduardo, doutor Fernando Moraes, doutor Jairinho, Eider Dantas, Fausto Alves, João Cabral, João Mendes, Jorge Braz, Leonel Brizola Neto, Lilian Sá, a presença vai encerrar a votação, está encerrada a votação, votaram sim 26 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador, o projeto está aprovado, votará em segunda discussão, pela ordem, nobre vereador, Elton Babu. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, queria fazer um comunicado aqui, a pedido dos funcionários, gostaria de comunicar, que estou de posse das fichas de inscrição, da chapa de número 2, denominada para mudar, que foi recebida nesta data, às 14h45, na sede da Sercan, pela funcionária denominada Dilma Macedo, Peço a Vossa Excelência, Sr. Presidente, que se faça constar no anás dessa casa, o registro de inscrição desta chapa, dentro do prazo estatutário, uma vez que não havia nenhum membro da comissão eleitoral, para receber a chapa e da fé, no ato de inscrição, conforme determina o edital. Eu estou com as declarações de filiação, eu vou entregar a mesa, e queria que também publicasse no diário oficial. A presidência acolhe a solicitação de Vossa Excelência, e fará publicar no diário da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Esgotado o tempo destinado à presente sessão, a presidência, antes de encerrá-la, convoca a sessão extraordinária, para 18h03min, com a seguinte ordem do dia. Entre a imitação ordinária, em segunda discussão, Projeto-Lei 421, Projeto-Decreto-Legislativo 360, Projeto-Decreto-Legislativo 64, Projeto-Decreto-Legislativo 65, e Projeto-Decreto-Legislativo 76. Está encerrada a sessão. Havendo um número legal, e vocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão, submeto ao plenário, a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A presidência dá conhecimento aos senhores vereadores, que os avulso e espelho encontram-se à disposição na mesa diretora dos trabalhos. Está reaberta a sessão. Entre a imitação ordinária, em segunda discussão, Projeto de Lei nº 421, de 2009, de autoria da mesa diretora, que institui o Fundo Especial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. O projeto recebeu emendas de 1 a 4, de autoria da nobre vereadora Clarissa Garotinho e das comissões de Comissão e Justiça, Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público, Defesa do Direito da Pessoa Portadora de Deficiência, Idoso, Assuntos Urbanos, Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Pela ordem, a nobre vereadora Clarissa Garotinho. Presidente, atendendo a uma solicitação de V. Exª, eu gostaria de solicitar a correção da emenda de nº 4, o parágrafo 3º, a mesa diretora da Câmara, em ato próprio, deverá fixar anualmente, a partir de 2011, o plano de aplicação e utilização dos recursos do fundo, sendo dada devido à publicidade através do Diário da Câmara Municipal, acrescentando apenas a palavra a partir de 2011. Está acolhida a solicitação de V. Exª. Queria encaminhar a favorável à votação em bloco das quatro emendas. A presidência submete a votação em bloco das emendas de 1 a 4. Srs. vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Srs. vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai à redação final. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo nº 360, 2008, de autoria do Sr. Vereador Rogério Bittac, que concede o título de cidadão bem-emérito do município do Rio de Janeiro, a Eduardo da Costa Paz. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Srs. vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltaram em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte. Em discussão. Em primeira discussão, projeto de decreto legislativo, de autoria do Sr. Vereador João Mendes de Jesus, concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro, a Francisco de Assis Valentim da Costa. Em discussão, matéria. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Srs. vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte. Em termitação ordinária, em primeira discussão. Projeto de decreto legislativo, número 65, 2009, de autoria do Sr. Vereador João Mendes de Jesus, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro, a Damares Alves Bezerra de Oliveira. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Srs. vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Votará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte. Em termitação ordinária, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo, número 76, 2009, de autoria do Sr. Vereador João Mendes de Jesus, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro, aparecido dos Reis, Júnior. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Srs. vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Votará em segunda discussão. Encerrada a pauta da ordem do dia, a presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão ordinária para amanhã, às 14 horas. Está encerrada a sessão. Obrigado. 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 Obrigado.